Em Cristiúma, no sul de Santa Catarina, moradores de um bairro procuraram a nossa equipe para relatar alguns problemas enfrentados por eles por conta do estado de algumas calçadas. Calçadas são os problemas por lá que a gente vai registrar agora. Além disso, o curto de tampas de caixas de energia também tem sido frequente. Aí está. Veja como estão as caixas de energia, boca de lobo. Aí tira a tampa, o problema é na calçada. Imagina, você caminhando, bota o pezão aí dentro que acontece. Maicon Marinho ao vivo, conta pra gente. Bom dia. Tchau, tchau. Funda, ou seja, correndo o risco de, de repente, algum pedestre vir a cair dentro dessa boca de lobo. A situação realmente é complicada essa situação. E não é só isso aqui na rua Fioravante Beredete. A gente está, inclusive, com um empresário que tem uma empresa aqui próxima a essa via, que vai falar com a gente a respeito disso, né? Há quanto tempo essa calçada vem danificada assim? Vem tendo furto de tampas de energia elétrica ou de outros meios aqui na rua, né? Como é que está a questão pra vocês aqui no momento? Está complicado. O problema é recorrente, tá? Já procurei ajuda aí, já passei pros grupos do bairro aqui pra tentar solucionar o caso dos bueiros. As calçadas ali já arrumaram duas, três vezes, o problema volta pro mesmo ponto. Sem solução. Ficaram de passar, não sei quem é o responsável da obra, mas até então não tivemos solução nenhuma aqui frente às calçadas, que estão inacabadas, né? Está abrindo buraco aí, até passa criança, passa senhora de idade aqui. Está perigoso mesmo. Você havia comentado comigo que outro problema que você está enfrentando aqui é a questão de velocidade dos carros, é isso? Justamente. Antes desse ponto aqui, tem dois radares eletrônicos. O pessoal passa 50 por hora. O problema é que aqui na frente da nossa empresa, passa carro a mais de 100, 120 por hora. Eles não respeitam a sinalização. Inclusive, a gente já teve acidente por conta disso, tá? Nessa nossa região aqui. Tá certo. Obrigado pelas informações, viu, Jonathan? Então é isso. A situação é bem complicada. Eu vou pedir pro Isaac me acompanhar aqui. Deixa eu mostrar um trecho da calçada pra vocês, que a gente conversou com a Prefeitura, a gente conversou com a Celeste, que já já vou trazer o posicionamento pra vocês. Mas a relação é, a calçada está prejudicada, existem trechos que possivelmente foram danificados porque algum veículo pesado, caminhão ou algo do tipo, passou em cima. Mas também tem trechos que, pelo que a gente consegue observar, eu vou mostrar pra vocês agora, pode ter sido realmente problemas da obra que foi construída e tá aqui na frente. Olha esse trecho da calçada. Vou pedir pro Isaac mostrar agora pra vocês. Olha só, a parte da calçada, na verdade, cedeu. Isso aqui, com certeza, não foi um veículo pesado que passou aqui em cima. Então, com relação a essa parte aqui, pelo menos, parece ser, sim, um problema estrutural. Por conta disso, a gente conversou com a Prefeitura, como eu disse, e eles emitiram uma nota pra gente. Segundo o Secretário de Infraestrutura e Planejamento e Mobilidade Urbana do município de Criciúma, Tita Beloli, os danos podem ter sido causados por um caminhão ou outro veículo pesado. Informou ainda que tanto as calçadas quanto as bocas de lobo quebradas serão reparadas. As obras já estão no cronograma. Já a Celesc, a gente procurou com relação às tampas que foram furtadas. E a Celesc disse o seguinte, que não são responsáveis pela Rua Fiorante Benedete. Não é de responsabilidade da companhia. E falaram que vão notificar os consumidores para que os mesmos reponham as tampas se elas realmente forem da Celesc. Mas, a princípio, pelas informações, pode ser que as tampas podem ser da Casam ou até mesmo da parte de esgoto, enfim. Então, pede à Celesc que os moradores procurem os órgãos responsáveis por essas tampas e a gente vai seguir acompanhando. A Prefeitura falou que vai arrumar nos próximos dias e, com certeza, a gente vai acompanhar com relação a isso. Eu volto a estudo.